É hora de fábrica dos óculos aqui no Feminíssima Lembrando que no mês de março você ganha a metade da sua idade de desconto Então tem que aproveitar, levar a carteira de identidade e fazer excelentes compras Mas eu não posso abrir o programa sem parabenizar o meu querido amigo aqui Que ontem estava de aniversário, não é Gustavo? Muito obrigado Tu sabe que a gente deseja para ti as melhores coisas do mundo Porque tu merece, a gente gosta muito de ti O Gustavo é essa pessoa carismática, querida, que não tem quem não goste dele, gente Então assim, ele merece tudo que o mundo pode oferecer Muito obrigado Gustavo, muita saúde, muitas felicidades com a Cíntia, com o Vitor, com a tua família Que é incrível Muito obrigado O que temos hoje? Olha só, agora estou falando um negócio importante Gente, as pessoas estão com medo de dizer idade, tu acredita? Pois é, que besteira A cliente falou assim, não, mas eu não vou te dizer minha idade Se você não precisar de idade, não vai ganhar desconto, né? Então, tem que dizer Quanto mais idade, gente Mais idade Mais desconto E assim, ó, uma coisa que eu acho bacana É muito bom, assim, ó, quando tu diz a tua idade As pessoas dizem, mas não parece o que tu tem Não parece, é isso aí Senão elas até imaginam o que tu tem mais É verdade Não é? Então, a gente tem que dizer aí com orgulho Porque os anos que a gente carrega são experiências, são histórias, são vivências E é aquilo que fez com que a gente ficasse o que é hoje Lembranças boas, né, cara? É isso aí Vamos lá, Gustavo Vamos lá O que é que temos hoje? Bom, chegou Novidade da Monzon, não é? Monzon mais esportivo para os meninos Ah, tá, ele é uma linha bem masculina mesmo, não é? Essa parte aqui é a três peças também Monzon Tá E a parte é alumínio Essas aqui são para aqueles homens, assim, ó Que querem muita descrição, não é? E esse óculos, assim, esses óculos aqui, esses três, né Eles têm a característica de poder escolher o modelo, né? Então, armação, tu vai analisar a ponte ácido Ah, sim E o modelo, tu escolhe o modelo que quiser O modelo da lente pode ser redondo, pode ser quadrado, né? Porque essa, porque a armação, gente, ela é invisível, não aparece, né? Leveza dela também Muito leve, Gustavo Chegou Monzon também em clipom Tá Ah, isso é uma novidade, Monzon não tinha clipom, né? É, não tinha clipom, só puxa para cima Olha aqui, ó, gente Um seis em um Olha quantas cores de óculos Só puxa para cima Show A gente pode usar seis em um Esse aqui, seis em um é quanto? Esse aí é 685 685, metade do valor da sua idade Esse aqui é quanto, Gustavo? Esse aqui da Monzon tá 567 567 Tá, e aqui nós temos Esse aqui também é clipom, né? Esse é clipom Olha aqui, gente Bem bonitinho Que bonitinho mesmo, hein? Ó Cor delicada, né, Carmen? Show, né? Dois em um Essa linha aqui Da Sabina Sato Eles vieram em degradê O que que o degradê é importante? Para aquela pessoa que usa multifocal Pois é, eu achei bárbaro isso E quando ele olha por dentro Ele vai ler Sim A parte de dentro Aqui como é clarinha Não atrapalha Eu uso multifocal E a gente sabe exatamente O que que o Gustavo tá falando Porque quando tu vai ler Tu tem que baixar o olho E aqui se ele é muito escuro Pode Atrapalhar um pouquinho, né? Atrapalhar um pouquinho Quando a pessoa compra o óculos E já começa a usar o multifocal Sim A primeira impressão que ela tem Ah, tá tudo escuro, né? Não é? Que a armação anda muito próxima Claro Então Então ela tem essa transparência Transparência Embaixo Mas eles são super estilosos Coloridos O degradê é importante Deixa eu experimentar esse aqui Esse aqui tá muito bonito Tá lindo esse aqui Eu adorei o formato dele Sextavado, né? E tu vê que ele combina Com qualquer nariz Muito Quer dizer, isso eu já não sei Porque tu que entende disso, né? Como ele é sextavado Ele é mais abertinho ali, né? Esse aqui, Carmen Olha que lindo Tá lindo e ele tá bem discreto, não é? Olha aqui, ó Super discreto Lembrando que você Além do desconto Pode parcelar em dez pagamentos Dez vezes No cartão As pessoas perguntam assim Ah, mas é dez vezes? É com juros? A gente não trabalha com juros? É o valor que tá ali É o valor que tá ali, não é? Gustavo Então, gente A fábrica dos óculos Sempre com as melhores marcas Os melhores preços Eu garanto pra vocês Que o melhor atendimento O atendimento responsável Que isso É super importante A fábrica dos óculos Fica na Berlim De encontro com a Nova York É uma quadra Da Benjamin Constant Mas você pode chamar A fábrica dos óculos Domiciliar Que um técnico em ótica Vai até você Com uma infinidade De modelos Isso aí Sem custo adicional Sem custo Semana que vem tem mais A fábrica dos óculos É uma quadra